Você está comigo aqui ao vivo, eu sou o Tiago Gardinale, este é o Em Cima do Fato, o programa líder em audiência na nossa região, de qualquer lugar, é de Limeira, é de Piracicaba, é de Leme, é aqui da África do Sul, nós estamos sempre juntos, eu estou com você, abrindo espaço para sua participação, mostrando o nosso noticiário regional e durante esse período da Copa, mostrando estas reportagens especiais aqui da África do Sul, como por exemplo, os torcedores em busca de ingressos, ingresso aqui é difícil, é difícil, os torcedores tentando arrumar de qualquer jeito ingresso nas lojas oficiais da FIFA, eu quero mostrar para você agora em cima do fato. Ingressos para a Copa do Mundo é o que todos desejam, mas é cada vez mais difícil conseguir comprar ingressos, nós estamos em uma das lojas oficiais da FIFA para a venda de ingressos, e aqui há duas formas de se obter ingressos, uma delas é tentando a sorte e arriscando entrar em uma destas filas para ver nestes guichês quais são os jogos onde ainda há disponibilidade de venda de ingressos. Estão aqui algumas pessoas... Olá, como você está? Tudo bem, tudo bem. Onde você está? Estou de Quênia. Quênia? Sim, sim. E você está tentando comprar... Sim, estou esperando... Qual tiquete? Qual tiquete? Amanhã eu quero tentar Argentina contra Chile. Não, Argentina contra Coreia. Isso é no sexto dia. Ele é do Quênia e está tentando comprar o ingresso para o jogo Argentina e Coreia do Sul. Está na fila aqui para tentar comprar o ingresso para este jogo. Olha, mais um senhor aqui na frente. Olá! Olá! Como você está? Onde você está? Eu sou da África. África? Sim. E tentando comprar qual tiquete? Eu comprei tiquete, estou só coletando para Itália e Sulváquia. Está tentando comprar um tiquete aqui para qual tiquete? Itália e Sulváquia. Sim, Itália amanhã ou não. Ah, o jogo de amanhã... Da próxima semana. Ah, da próxima semana. Você sabe se é possível comprar ou se está terminando? Eu já comprei, estou só coletando. Ah, ele já comprou, ainda vai... Sua vez ali. Obrigado, obrigado. Está aqui, olha. A vez dele, ele já comprou com antecedência, veio aqui apenas para retirar. Muitas pessoas fazem a compra pela internet e depois vêm aqui nos guichês para retirar o ingresso ou também através dessas máquinas, onde é possível você fazer a compra pela internet. Você coloca aqui o seu cartão de crédito e retira os ingressos, os tickets para assistir os jogos. Aqui há mais máquinas na frente também e os guichês, onde as pessoas estão tentando... Algumas vêm tentar a sorte, ver se há mais ingressos à venda disponíveis, né? As meninas aqui do guichê que informam, consultam no sistema a disponibilidade de ingressos para essas pessoas que estão agora, durante o período da Copa do Mundo, tentando comprar ingressos para assistir os jogos. Esta é uma das lojas oficiais da FIFA, loja disputada, né? Porque isso aqui vale ouro. Ingressos para acompanhar os jogos da Copa do Mundo 2010. Olha, está aí a loja onde as pessoas tentam comprar ingressos, porque realmente é muito difícil, né? Ô, Zulo, eu estava engasgando essa matéria aí, estava perdendo a voz. Mas está louco, aquela bebida forte que você me deu para tomar aí, tem umas bebidas muito fortes aqui na África. Do Zulo me deu uma aí, eu estava passando mal com a bebida que ele me deu. E o pessoal tentando comprar os ingressos, mas é difícil. Hoje é praticamente impossível você conseguir comprar ingressos nos estádios para assistir os jogos nos estádios. Agora, o que a gente vê aqui muito na porta dos estádios, vamos ver se consigo mostrar aqui, são os cambistas. Cambistas oferecendo, deixa eu mostrar aqui para você, vamos abrir a tela um pouquinho para mostrar. Os cambistas distribuem isso daqui, eles deixam o telefone. Me ligue, confidencial, tickets, está vendo? Isso aqui eu peguei na porta do estádio. Na porta do estádio, um cambista me trouxe esse papel aqui, né? Mas é algo perigoso, tem gente que já foi presa por falsificação de ingressos, de tickets para a Copa, mas não faltam cambistas e pessoas procurando por ingressos na frente dos estádios.